Justiça condena Ratinho por divulgar notícia falsa envolvendo padre e SBT paga alto preço. Olha aí, hein? O STJ, Supremo Tribunal Federal, condenou o apresentador Ratinho e o SBT, que terá que indenizar dois padres num valor aproximadamente de R$ 400 mil. A história foi a seguinte. Há cerca de 20 anos, o programa do Ratinho veiculou uma notícia bastante falsa envolvendo dois sacerdotes. No programa, o apresentador mostrou a história de um morador da cidade de Astorga, que fica no Paraná, que havia sido largado pela esposa. A mulher teria escolhido ir morar com o padre que celebrou seu casamento. No entanto, a notícia não era verdadeira e Ratinho ilustrou a reportagem com a foto de outro padre, que não estava envolvido no suposto adutério. De acordo com o colunista Lauro Jardim, cada padre receberá um valor de R$ 200 mil. A ação foi iniciada no ano de 1999 e, na época, Ratinho era recém-contratado da emissora de Silvio Santos. Que prejuízo, hein, pessoal? Mas está aí mais uma notícia. Comentem e deixem a opinião de vocês na aba dos comentários. E não esqueçam do seu like.